Tá com as suas coins paradas aí, meu queridão? E vim um e-mail pra you7buy, celtwuz, arroba you7buy.com ou mande uma mensagem via WhatsApp e venda suas coins. Links na descrição. Fala aí, meus queridos! Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem e sintam-se confortáveis. Fiquem sentadinhos aí que nós vamos falar um pouco hoje, falar um pouco hoje sobre essa palhaçada que a EA Sports já começou no FIFA 21, né? Com essa distribuição dos overrears dos jogadores. Mas antes de mais nada, se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações e lembre-se sempre de me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch, que é a plataforma onde eu faço lives quase todos os dias. Lembrando que hoje vinte e duas horas teremos live abrindo as recompensas do nosso Elite na Weekend League e começando a Weekend League com um time novo, talvez. Então conto com sua presença, dez horas na Twitch, segue lá. Bom, manos, então saiu aqui o overall dos jogadores, né? Eu vou falar sobre os cem melhores, mas assim, isso pra mim aqui foi uma palhaçada, é um grande desrespeito com jogadores brasileiros, principalmente eu vou falar por quê. Vamos lá. O melhor jogador do FIFA continua sendo o Lionel Messi, tá? Com noventa e três de overall. Eu já sabia que isso iria acontecer, né? Mas na minha opinião, rapaziada, é... eu achava que o Messi seria o melhor com noventa e quatro, e o CR7 continuaria sendo o segundo melhor com noventa e três. A EA resolveu dar um downgrade para os dois, beleza, acho ok, ambos têm uma temporada bem abaixo da média, perfeito. Aí, rapaziada, eu sou obrigado a olhar aqui o Neymar com downgrade, rapaziada, o Neymar com o mesmo over de De Bruyne e Lewandowski. Tá de brincadeira, mano, Lewandowski, o terceiro melhor jogador? Rapaziada, isso é um desrespeito, né? Vocês vão me desculpar, tá? O Neymar fez uma das melhores temporadas da carreira dele, né? E o cara vem com noventa e um e tem downgrade ainda, tá? Nunca que De Bruyne e Lewandowski estão no mesmo nível do Neymar, nunca, 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 tá? Pra mim, o correto seria ali, Messi noventa e quatro, Ronaldo noventa e três, Neymar noventa e três, tá? Agora, Neymar noventa e um, no mesmo nível de De Bruyne e Lewandowski, falar pra mim que o Lewandowski e o De Bruyne tem um nível só abaixo do Cristiano Ronaldo, isso tá de sacanagem, tá? É, o Neymar, rapaziada, até analisando um pouco as estéticas aqui, obviamente mudaram algumas coisas, ele continua cinco, cinco, mas rapaziada, isso daqui é uma palhaçada absurda, ele tem vinte e anos, cara, tá? Ele é muito jovem, né? E tá muito bem. Aí cê fala pra mim, o Black noventa e um, não entendo. E aí cê fala pra mim também que o Mbappé noventa tá um nível só abaixo do Neymar? Aquele mesmo Mbappé que perdeu o gol dentro da área na final da Champions League, que vai chutar a bola, bate de tornozelo, tá? Cês me desculpem, tá? Então eu vou fazendo alguns comentários e vamos lá. Então aí o Neymar noventa e um, De Bruyne e Lewandowski também noventa e um, o Black noventa e um, chegando na casa dos noventa, Virgil van Dijk, Mbappé, Salah, Mané, Ter Stegen e Alisson. Esses caras aqui, o Salah pra mim não é noventa, Mané também não é noventa. É o que eu falei, rapaziada, o Mané um over abaixo do Neymar? O Salah um over abaixo do Neymar? Quem são os dois, rapaziada? Meu Deus, tá? Pra mim, errado, errado, errado. O Ter Stegen, eu acho que ele deveria ser o oitenta e nove, ou então no mínimo, deveríamos colocar o Neymar over noventa também, porque aí o Neymar ser over abaixo do Ter Stegen e pior ainda, abaixo do Black, palhaçada. Aí tem o Ramos oitenta e nove, Sérgio Kunagüera oitenta e nove, o Benzema aqui agora oitenta e nove, né? Benzema teve novamente um upgrade, ele chegou a ter uma carta melhor agora, merecido, Benzema, grande jogador, na minha opinião, né? Se tivesse na França, naquele campeonato, seria melhor ainda. Casemiro oitenta e nove, Courtois noventa e nove, Kimmich oitenta e oito, perfeito esse upgrade, merecido, e Tony Cross aqui, oitenta e oito. Vamos agora aí pra segunda página. Bom, rapaziada, segunda página começa aqui com o Harry Kane, oitenta e oito, Eden Hazard, né, com o downgrade, oitenta e o Sterling, rapaziada, oitenta e oito, um absurdo, Sterling pra mim jogador oito meia, oito cinco, no máximo, tá? Pra mim o jogador, né? Debalo oitenta e oito, Ederson oitenta e oito, Kantê oitenta e oito, perfeito, upgrade no Kantézinho, Randanovic oitenta e oito, Kulibaly oitenta e oito, Modric oitenta e sete, né? Imobile oitenta e sete, Alba Meyang oitenta e sete, Bruno Fernandes oitenta e sete, muito interessante, realmente merecido, de Maria oito sete, Sancho oitenta e sete, não concordo, acho que o Sancho ali oito cinco, oito meia já tava ok, Sonaldo continua oitenta e sete, Suarão da Massa, downgrade pra oitenta e sete, Arnold oitenta e sete, vem fazendo boas temporadas, também acho merecido, Antoine Griezmann oitenta e sete, downgrade, Laporte oitenta e sete, Chesney oitenta e sete, fez excelente temporada também pela Juve, vamos agora pra terceira página, bom, a gente chega na terceira página aqui com o Bob Firmino, oitenta e sete, upgrade merecido, o Bernardo Silva, oitenta e sete, aí tem um detalhe, né, rapaziada, eu tô vendo aqui os brasileiros, por que que o Neymar não tá de meia? Há muito tempo ele vem jogando no PSG, flutuando mais pelo meio e pelo ataque e esporadicamente em jogos específicos jogando pelas pontas, então é mais uma coisa que parece que a EA não vê, né, rapaziada, ou não liga pros jogadores brasileiros, essa é a verdade, aí temos o Robertson oitenta e sete, Fabinho oitenta e sete, merecido, Navas, boa temporada também, oitenta e sete, o Busquetsch, oitenta e sete, downgrade, merecido também, não tá jogando bem, Keline oitenta e sete, também acho que o downgrade é merecido, o Lio Rizzo, famoso braço de jacaré, oitenta e sete, também, Thomas Miller oitenta e seis, Vardy oitenta e seis, Pogba, downgrade pra oitenta e seis, também concordo, Pogba tava com overais muito altos, né, mais jogando pelo nome do que pela bola, então precisa recuperar. Verratti oitenta e seis, Piquet, downgrade pra oitenta e seis, temos aqui o grande Papu Gomes oitenta e seis, cartinha aí que agora teve esse upgrade, uma carta muito boa, interessantíssimo, Jordan Henderson oitenta e seis, agora o volante do Liverpool recuperou-se, né, Carvajal oito meia, também teve o upgrade, aí o Rumor os oitenta e seis, Davi Silva oitenta e seis, DG com downgrade oitenta e seis, pensar que esse cara já chegou a noventa e tantos, né, e Varane oitenta e seis, né, o Varane teve um upgrade, né, totalmente contestável esse upgrade do Varane, porque não fez lá aquela temporada, né, mas, né, se a EA tá dando aqui beleza, eu não concordo com esse overall do Varane. Vamos agora pra página quatro. Bom, começamos aqui com o Rordialbo oitenta e seis, né, rapaziada? Ian Somer oitenta e seis, goleirão aí que pegou muito mesmo pelo Mönchengladbach, merecido aí. O Gnabry oitenta e cinco, rapaziada, discordo, pra mim o Gnabry joga muito mais do que o Sancho e do que o Sterling, que tá com o over oitenta e cinco, pra mim deveria tá com o oitenta e sete, ainda mais pela temporada absurda que fez. Marquinho oitenta e cinco, também discordo, Marquinho fez uma excelente temporada, deveria tá aí no mínimo um oitenta e seis, oitenta e sete, tá? Pra mim ele joga num nível muito mais alto do que o Hummels, por exemplo. Lukaku oitenta e cinco, meu Deus, Tiagão. Rapaziada, Tiago fez uma temporada absurda pelo Bayern e teve downgrade, tá? Ó, Ravertis oitenta e cinco, então você tá falando pra mim que Luiz Alberto e Ravertis estão no mesmo nível do Tiago? No mínimo manter os oitenta e sete, né, já tá errado. Aí tem o Ravertis oitenta e cinco, beleza, boa temporada, foi pra um time grande agora do futebol inglês, então geralmente tem esse upgrade. Luiz Alberto fez uma boa temporada, Mahrez se manteve, Memphis Depay teve um up, né, e se esse cara acabar indo pro Barcelona vai ficar interessante mesmo, né, aquele linkzão com De Jong, interessante. Donnarum oitenta e cinco, Ziet também, upgrade oitenta e cinco, mesmo caso do Ravertis, né, tá indo agora pro Chelsea, Marco Reus, oito e cinco, Werner oitenta e cinco, discordo, tá? Ah, mas assim, o Werner dá pra entender, porque assim, ele não fez uma temporada tão absurda, mas ele é um jogador que fez uma trans, uma grande transferência, né? Talvez ele merecesse um overzinho oito meia, pelo menos pela transferência. Mas, rapaziada, só lembrando que o Sommer é o último all-cout, né? Que todos os outros aqui vão ser só telão. E aí nós temos aqui o Timo Werner, como eu falei, o Milinkovic Savic, oitenta e cinco, o Hinaldo, né, com upgrade interessante, oitenta e cinco, uma carta bem equilibrada, né? Gang Gullet, né, dependendo de quantos informes ele pegar, o Delete, oitenta e cinco, Thiago Silva, oitenta e cinco, teve um baita de um downgrade, mas talvez pela idade, porém, não reflete isso em game, né, porque você vê ele jogando na vida real, tá muito bem. Ricardo Pereira, over oitenta e cinco, boa opção na lateral direita, né, melhor ainda, e o Insigne que teve um up e voltou a ser ponta agora, né? Vamos pro último, pra última leva aí, na quinta página de jogadores. Bom, rapaziada, então chegamos aqui com o Pianic oitenta e cinco, Marcos Rashford oitenta e cinco, e o Rashford teve um detalhe interessante, né, que agora ele tá cinco, quatro, né, ele era três de pé ruim, melhorou, Sané oitenta e cinco, agora já no Bayern de Munique, temos o Parejão oitenta e cinco, teve downgrade, o Screener oitenta e cinco, o Coke oitenta e cinco, voltou pra MC, né, não sei porque colocou o Coke de meia direita, temos aqui o Mertens oitenta e cinco, também downgrade, o Leno oitenta e cinco, o Lenglet oitenta e cinco, muitas pessoas aí agora vão ter uma dupla ali do do Barcelona quase com o mesmo over, né, Lenglet e o Piquezão, né, que sempre teve muito acima, Bonucci oitenta e cinco, Frank de Jong oitenta e cinco manteve, Rodri oitenta e cinco discordo, não fez uma temporada pra ficar com o over oitenta e cinco, o goleirão aqui, Gulaxi oitenta e cinco, Alder Weirald oitenta e cinco, também teve o downgrade, né, também a chave exagerado, esses overs dele, do Vertogen, o Godinzão oitenta e cinco, também o grande downgrade, Icard oitenta e cinco, Icard pra mim não é nada mais do que um oitenta e dois, oitenta e três, o Walker upgrade pra oitenta e cinco, eu queria saber quem que vê esse cara jogar esse tanto, pra mim o Walker era oitenta e dois, oito três no máximo, tá, Alexander oitenta e cinco, Eriksen oitenta e cinco, perdeu três de over aí e o grande Erling Braut Ralland oitenta e quatro, que pra mim tá com esse over aqui só porque é uma das estrelas do jogo, né, mas mesmo por ter feito bastante gols, eu acho que o over dele correto seria um oito dois, oito três, mas é óbvio que a EA ia dar uma forcinha pra ele com seus incríveis sessenta e três de passe, né, rapaziada, perfeito, perfeito, e aqui tem todas as estéticas, vocês podem acessar o link aí, né, mas rapaziada, o meu comentário principal em relação ao Neymar, né, eu acho que a EA caga muito pros brasileiros, isso pra mim é uma palhaçada, né, já começou com, né, brincadeiras de mau gosto, Neymar noventa e um, com o mesmo over de De Bruyne e Lewandowski, cara, porra, mano, é complicado, né, rapaziada, então, deixa aqui no campo de comentários, vocês concordam com todos esses overs? Vocês acham que é viagem? É um absurdo, na minha opinião, mas eu quero que vocês comentem aqui, e antes de você terminar esse vídeo, já deixou seu like, já deu aquela força, se inscreveu no canal, ativou o sininho, vai ter muito mais vídeos iguais a esse aí, vamos arrebentar na temporada do FIFA 21, e lembre-se de me seguir também nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch, onde eu faço lives, e hoje, novamente, eu aviso, live vinte e duas horas, abrindo as recompensas do Elite e também jogando o Futechampson. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, acompanhe até aqui, um grande abraço, fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri